Música Quem nunca esquentou a cabeça em uma fila na Ponte da Amizade? É, bom, essa história pode mudar em breve. Quando pensamos em turismo, automaticamente lembramos de Foz do Iguaçu, cidade conhecida pela tríplice fronteira, com Argentina e Paraguai. Nos últimos tempos, a procura por turismo ao país vizinho é tão grande que as filas só aumentam. O poder de compras no Brasileiros no Paraguai é um atrativo a mais para todos que passam por Foz do Iguaçu. Pensando nisso, a construção de uma nova ponte ligando os dois países seria de enorme importância. E esse projeto pode sair do papel. Em uma rede social, o presidente Michel Temer confirmou que teve contato com Michel Abdô, presidente do Paraguai, sob a construção de uma ponte ligando Foz do Iguaçu a puerto presidente Franco. No país vizinho. A UDC Anglo realizou mais um congresso com muito conhecimento e ensino para os alunos. E é claro que a nossa equipe esteve presente. Os alunos da UDC Anglo de Medicina Veterinária e de Ciências Biológicas tiveram um dia de aprendizado com especialistas das áreas. A gente está com um congresso que iniciou ontem, com uma palestra sobre zoológico e a conservação de animais silvestres. E hoje a gente tem duas palestras, uma voltada para a cenocultura, nessa parte de produção. E a segunda palestra da noite, que vai ser às 21 horas, uma palestra que fala sobre a importância dos exames laboratoriais na produção animal. Medicina Veterinária e Ciências Biológicas são cursos que necessitam do esforço e a dedicação máxima de um aluno. São matérias que estudam a vida em geral. O médico veterinário dá assistência clínica e cirúrgica para animais domésticos e silvestres. Em ciências biológicas, flora, fauna, seres humanos e animais são estudados. Os congressos realizados pelo DC ajudam todos os alunos. Aquele aluno que está no primeiro período já pode aprender o mesmo que um estudante que já está encerrando o curso e já está ingressando no mercado de trabalho. No congresso, a gente busca fazer uma programação científica que possa abranger esse interessante dos alunos desde o primeiro até o último período. Então, são assuntos interessantes, assuntos da rotina da medicina veterinária. Tem uma formação bastante ampla. Então, a gente procura selecionar focos de áreas bem diferentes, como por exemplo, amanhã a gente vai ter uma palestra de cirurgia voltada para pequenos animais. Então, são palestras que todos esses alunos aproveitam, desde o primeiro até o último período. E no próximo bloco, conscientização no outubro rosa. E no próximo bloco, conscientização no outubro rosa.